Oi gente, mais uma vez vim aqui gravar um vídeo no estilo natureza no sítio da minha avó Estou aqui debaixo de um pé de cajueira e no balanço, que eu me balançava muito quando era criança E gente, eu acabei de achar um sonhinho ali, naquele coqueiro, acho que gravei pra vocês em fofura E hoje vamos conversar sobre Jesus, sobre o que ele fez por nós Muitas vezes a gente já ouve falar, ai Jesus morreu por você, fala sobre a graça Porém a gente não entende, as vezes a gente acha que entende, mas não entendemos sua plenitude ou a sua complexidade Acontece que hoje em dia temos visto muitas pregações nas igrejas sobre prosperidade, bens materiais Porém a gente não para pra escutar o que é que Jesus fez por você A gente não para pra ouvir o quanto que somos pecadores e o quanto que a gente não merecia viver nessa graça E quem abriu os meus olhos pra isso foi esse livro, que é o Evangelho de Deus e o Evangelho do Homem, de Paul Walsher Não sei se é assim que se pronuncia, se você está procurando um livro pra ler agora nas férias, esse aqui Tem um versículo que é um dos mais conhecidos, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira Que entregou o seu único filho pra que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna Será que você realmente entendeu o que isso quer dizer? Por que Jesus morreu por você? A primeira coisa que devemos fazer é se reconhecer como pecadores Afinal, pra gente receber a cura, precisamos primeiro descobrir qual é a doença Tem uma parte no livro que diz que Temos que entender também que a lei não nos salva, mas é um guia excelente para a vida Contudo, não conseguimos guardá-la, então com a lei fez com que olhássemos para Deus E reconhecêssemos que ele fez aquilo que não poderíamos fazer por nós mesmos, que é salvação Então a lei, aquelas que tantos temem, aquelas que tantos visam fazer tudo perfeitinho Como antigamente os fariseus, ela não nos salva Nós não temos a capacidade de conseguir cumprir tudo Porém, o Espírito Santo, Jesus, ele nos ajuda e nos capacita pra isso Então é por isso que é tão importante a gente reconhecer como pecador E a gente reconhecer quem Deus é na nossa vida Mas beleza, você se reconhece como pecador E isso faz com que você aprecie a graça Porque você entende qual a situação que Deus te tirou Mas você perceber o quanto pecador você é não quer dizer que você está arrependido E é por isso que a gente precisa buscar a Deus pra que o Espírito Santo nos capacite Pra que a gente se arrependa e não cometa certas coisas de novo E algo que eu já tenho dito pra vocês algumas vezes é que Deus, ele é amor Mas Deus também, ele é justo, ele julga o pecado Deus também é santo e ele odeia o pecado Lá em Salmos, no capítulo 5, diz que Deus, ele não tem prazer na maldade Então ele não tem prazer em ver a gente cometendo os nossos delitos Então isso quer dizer que Deus, ele pode salvar os pecadores Mas também os condena pra o inferno Em Salmos, no capítulo 7, no versículo 11 Diz que se você está fora de Jesus Cristo, Deus está airado com você Esse versículo nos confronta muito Porque nós gostamos mais de ouvir que Deus nos ama Mesmo a gente cometendo todas as maldades Que vamos ser salvos, mesmo fazendo tudo o que a gente quer Mas a Bíblia está bem clara, que precisamos de Jesus E lá em Romanos 3, 23, diz que todos pecaram E está destituído da glória de Deus Porém Deus, ele é tão justo e amoroso Que conseguiu ser as duas coisas ao mesmo tempo E trouxe as boas novas O Evangelho, a graça, a salvação E nos perdoou Nós sabemos que os cristãos, eles são justificados Eu peco, mas eu sou inocente diante de Deus Porque eu creio em Jesus e me arrependo Então isso quer dizer que eu sou justificada e sou considerada inocente Mas pensa comigo Como um Deus justo Que odeia o pecado Ele pode me justificar e me considerar inocente Será mesmo que ele está sendo justo? Mas é aí que podemos chegar Na maior prova de amor de todos os tempos Para que Deus, ele continuasse com sua justiça Exigia a sua própria morte Que é o envio de Jesus Cristo, do seu filho Para que ele morresse por nós E ele carregasse toda a ira santa de Deus Deus, ele pisou no nosso pecado e o esmagou até virar pó Às vezes a gente ouve como foi a crucificação Como foi a morte de Jesus lá na cruz E a gente muitas vezes pensa que a maior dor que ele sentiu Aquele peso que colocou sobre a sua cabeça, sobre os pregos A certeza deve ter sido uma dor muito, muito forte Mas o que Jesus mais sofreu ali na cruz foi a ira de Deus Aquela ira que deveria cair sobre mim e sobre você Ou seja, Jesus ele carregou o seu pecado E toda ira que deveria cair sobre mim e sobre você caiu sobre ele Vou ler agora uma parte para vocês do livro E pergunta como Deus pode ser justo e ainda perdoar o pecador Porque Deus se fez homem, viveu a vida perfeita E naquela cruz carregou a nossa sujeira Tomou o nosso pecado sobre si E toda a ira santa de Deus contra você Tudo que deveria ser derramado sobre o seu povo Foi derramado sobre o seu filho Porque ele nos condenou E ele mesmo assumiu o nosso lugar Ele morreu por nós Vocês entendem como esse amor é grande? Você fez as coisas erradas E Deus para não condenar você Ele te deu essa chance de você ser salvo Ele entregou o seu filho para sofrer por tudo aquilo que nós fizemos Que nós vamos fazer Acontece que a gente não consegue compreender Porque estamos tão ocupados com as coisas de aqui Que a gente nem imagina A gente nem consegue pensar a grandeza A profundidade desse assunto É algo tão importante Precisamos tanto dessa palavra É por isso que tantas pessoas estão sofrendo hoje Porque estão colocando o seu coração no lugar errado Em coisas banais Em coisas que passam Passageiras Que nos decepcionam É por isso que tantas pessoas estão perdendo o sentido da vida Porque o sentido delas estão fixados Em locais como se fosse areia movediça Que logo acaba Que logo os suga Mas nós devemos Firmar a nossa vida na rocha Que é em Jesus Cristo Porque ali mesmo que venta Mesmo que venha problemas Estamos fixos e seguros Nas mãos dele O massa é que Jesus não fez nada Jesus é totalmente inocente A única coisa que ele fez Foi curar pessoas Foi levar essas mensagens E cura Mensagens de salvação Porém as pessoas estavam tão focadas Em seguir regras Que elas não conseguiam ouvir a voz de Deus No coração delas O coração dela estava tão fixo Em religiosidade Que não conseguiram ser salvos de verdade E se você não entendeu muito O que eu disse Mas quer entender mais Sério gente Compre esse livro Leiam a bíblia Busquem Porque sério Cada dia você tem uma coisa nova A descobrir sobre Jesus Sobre o que ele fez por você Aqui na terra E no céu também E também precisamos entender Que o Espírito Santo age Nas pessoas de forma diferente O Espírito Santo pode me usar Para algo E te usar para outra coisa Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Entendido um pouco mais Sobre isso Então era isso que eu queria Falar com vocês Espero que vocês tenham entendido E ficar com o coração mais Com vontade de conhecer mais Sobre esse Jesus Que salva mesmo Eu já vi várias pessoas Inúmeras pessoas Sendo transformadas de verdade Curtam certo Comentem também Digam o que vocês estão achando Desses vídeos ao ar livre E deem dicas Chame de vídeos Que vocês querem que eu fale Tem umas importantes Para ser abordados aqui E até o próximo Agora conheci isso Gente Que é o meu momento Tchau Tchau